O papo com banda, uma provocação minha. Foi uma provocação minha. E agora é a primeira vez que eu estou no festival com um álbum novo, é uma história nova, né? Então é óbvio que eu vou contar essa história no palco. O público do artista que vem para o festival consegue ver o show dele com muita excelência, com muita qualidade. Então o artista sabe que a gente é uma grande plataforma que pode impulsionar artistas de carreiras consagradas. Pabllo com banda, uma provocação minha. Foi uma provocação minha no almoço que eu tive com a Pabllo, com o Ian. Eu falei que eu precisava que ela viesse com banda e eles falaram, vamos montar um show com banda. É isso mesmo, a maior drag queen do mundo terá um show com banda. E há uma expectativa imensa para essa apresentação, afinal o novo sempre causa curiosidade, né? De acordo com vídeos de bastidores, Pabllo deve contar com a estrutura diferenciada nessa apresentação tão especial da Noitada Tour. O investimento no The Town, supostamente, está na marca de 1,5 milhão de reais. De encontro com esse grande momento, outros artistas nacionais também farão do The Town um palco para essas aguardadas performances do mundo pop. Isa, por exemplo, fará a primeira apresentação da era Afrodite. Quando a gente ganha o palco, a gente recebe uma caixa preta e aí a gente tem que ver como que a gente decora ali, como que a gente faz aquilo virar a nossa cara, o nosso universo. Marina Sena chega com a difícil tarefa de apresentar um show com repertório de uma das maiores vozes do Brasil, Gal Costa. E ela deixa claro que está prontíssima. Porque eu conheço tanto esse repertório, tipo assim, Gal Costa é Gal Costa, né gente? Gal Costa, Gal Costa, Gal Costa pra mim, Gal Costa e Deus é quase a mesma coisa. Mas eu me sinto confortável pra cantar Gal Costa. Depois de entregar um dos shows mais comentados do Rock in Rio 2022, onde misturou pop, funk e pagode, Ludmilla chega ao The Town como uma das atrações mais esperadas do evento, Já que contará com a ajuda de peso da coreógrafa americana Nicole Kirkland, que já trabalhou com artistas como Kelani, Sweetie e Chris Brown. Já o que Gloria Groove prepara para o The Town é um grande mistério. O que sabemos é que ela reunirá 43 integrantes entre banda, coral e balé para o grande espetáculo Noites de Glória. Pra encerrar, John abre os trabalhos do álbum Super prometendo muitos visuais. O novo disco dele representa o fogo, então pode apostar que tudo que remete às chamas poderá ser usado no cenário do show. E de cenário a gente sabe que ele entende.